Antes de começar o vídeo, quero pedir um favor para vocês. Deixem um like, deixem um inscrito, deixem um comentário da preferência de vocês e ajude esse pobre, gordo, gay, periférico, LGBT, HDMI+, com entrada VGA a não flopar. Pelo amor de Deus. Agora, família, a gente vai para um react muito esperado por todos vocês e também por mim. Só que antes, eu queria perguntar pra uma pessoa aí, né, se eu posso reagir ou se eu tô caçando like. Se eu tô caçando like falando dela, dá luz grandes, né? Tem que pedir permissão, né, pra uma pessoa aí que diz que falar da luz grande é pedir like, é puta de like, essas coisas, né? Mas vamos ver, né? Eu só quero fazer o meu trabalho, viu? Que fique claro, não tô procurando like, não. Já deixem aí, guys, o salve para o Eutobas, que a gente tá correndo para o vídeo da luz grande. Aos poucos. Eita, tá alto, né? Tentando lapidar algumas arestas que ainda faltam na nossa equipe, seja individualmente ou coletivamente, principalmente, a gente tá bem abaixo. Eu acho que tantas questões de comunicação ou até mesmo questões externas, como confiança, estão atrapalhando bastante o nosso jogo. E, por isso, o nosso jogo não tá sendo tão conciso. Sinto que a gente tá conseguindo, aos pouquinhos, melhorar isso. A gente usou muito bem essa pausa do CBLOL para isso. Eu, particularmente, individualmente, tenho muitas coisas, sim, que eu faria diferente, ou que eu importaria de maneira diferente. Mas acho que isso é algo muito individual e essa é a graça do esporte, da vida, assim. O tanto que você consegue aprender de momentos ruins e fazer com que você evolua isso, seja profissionalmente ou seja em outras áreas da sua vida. Isso é verdade, hein, Manu? Então, eu, particularmente, apesar dos resultados estarem ruins, sinto que essa equipe tem mais potencial do que a gente tá mostrando no momento. Mandou bem, viu? Falou pouco, mas falou bonito. Eu creio que a nossa mentalidade do início do campeonato estava um pouco errada. Acho que a gente não conseguiu resolver os primeiros problemas que apareceu como equipe. Então, isso se tornou uma bola de neve para o resto do campeonato. A gente não conseguiu passar pela primeira crise que a gente teve. Acho que a gente poderia ter feito uma pré-temporada também melhor, para a gente ter começado o campeonato num nível mais acima. Isso fez com que a nossa evolução fosse devagar e não conseguisse ter as vitórias que a gente precisava para essa reta final. A gente tá mais tranquilo para pegar o playoff. Falar a torcida, desculpa pelo resultado que a gente tá mostrando, mas eu tenho certeza que dedicação não faltou durante esse split, como tá sendo até agora. Tivemos bastante dificuldade, mas a gente nunca deixou de tentar, nunca deixou de acreditar que a gente ia conseguir dar a volta por cima. Essa semana a gente vai conseguir trazer um jogo melhor e ao longo desse resto de campeonato a gente vai estar evoluindo cada vez mais. Louco e sonhador, né? Deventivamente louco. Então vocês não podem se esquecer sobre isso, ok? E TT, especialmente no mid-weight, se você acha que estamos comendo muito, você deveria dizer também, ok? E diga também para as lãs, se eles podem te ajudar, ou se você pode jogar primeiro no mid-leve e depois ir para o mid-leve. Ou se você só vai para o mid-leve e não vai usar o mid-leve para proteger o mid-leve, vocês deveriam ter essa conversa também, ok? Em early game, sua condição será importante, especialmente se você for o mid-leve, ok? For o mid-leve. E não se jogue sobre o mid-leve, especialmente, ok? Primeiro mid-leve, nós estamos jogando bem, mas o mid-leve, nós deveríamos realmente estar na mesma página, ok? Então se você quiser fazer o mid-leve, você pode... Não, é só falar uma coisa, só chama... Não, só chama eles para fazer play na side, se vê que é importante, obrigado? Senão eles só vão... Iam para a mid-leve e só vão. E aí, a hora que você pode, tipo, falar... Ih, falar em inglês, olha... Não estou caçando o like, mas o Tim foi cancelado por menos. Cadê falando em inglês para os outros dois coreanos ouvirem e entenderem também? Falando deles, não está falando em inglês? Ixi, Maria, se fosse o Tim aqui... E aí? Sim, sim, sim. Vocês têm que estar de reunir, vocês têm que estar conversando dentro de jogo, sabe? Tipo, você pode chegar e falar em português, porra, está foda aqui. Então, você está de side. Aí, vai para falar, não, mas, porra, tu é giga. Tem, tem. Ou... Ah, sim, você é de vega. Ou, tipo, o aí vai falar, ah, nem preciso dele aqui agora, eu ganho um V1. É, é, principalmente esse é de Ziggs também. Uma coisa assim é um fúdio boa. É, mas é por isso que vocês têm que ter essa comunicação. Então, o aí pode falar, porra, tu ganho, um V2, porra, tu é giga. Eles estão falando sobre side things. Então, isso é importante para hoje. E o level 1, 2, se isso, é importante para o level 1, ele não está aqui. Mas, nós devemos pensar que é importante para nós ir para o top, o level 1 e te ajudar, se você quiser top right, ou algo assim. Ok? 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 Não se esqueça de turn, no objetivo, ok? Nós conversamos ontem com um jogo como esse, se nós tivéssemos uma boa campanha sobre teamfight, teamfight. Não perdemos com nenhum teamfight, por favor. E se nós tivéssemos uma boa campanha, nós vamos trade, não precisamos de teamfight. Só pensem assim, quando terminamos o draft, nós vamos falar sobre isso, se nós tivéssemos uma boa campanha para teamfight, ou para site. Eu só quero que vocês tivéssemos um bom jogo hoje. Sim. Isso foi na sexta-feira? Acho que não, né? Exatamente. Isso estava com uma carinha de domingo já, mas aí eles não colocariam na ordem? Não, mano. Tá aí na side, fazer o que a gente bate e pô, dá risada, tem que ver se não caiu na nossa, tá ligado? Não vai fazer isso, né? Ahahahahaha. 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 É ô, né? Que aí você foi demais, né? A Loja grande fazer o time inimigo de bobo, cair na deles. A gente uma avança, super semana de sexta-diff com o Pen contra a Loja. Poxa vida, né? Tá! Valendo! É, é. Loja contra a Pen. É não, sexta-feira mesmo. Base. Eu acho que é um pouco melhor para mim, mid, não. Relangton, TP, timing, chat, ok? Ok. RQ, base. Eu gostaria de lutar. Ah, ah. Tango Lover. Ok. Nós estamos procurando. Mas talvez B3, B3. Sim, sim. Sim, sim. Nós precisamos de Brand, Brand aqui. Brand, mas... Brand vai, né? Guys, espera. Nexta-fe, eu posso ir. Help primeiro, galera. Help primeiro. Brand. Estou procurando Brand. Eu não posso ir agora, ok? Eu estou indo. Ok, eles flasham. Eu não posso seguir, eu não posso seguir. Eu estou indo, eu estou indo. Só vocês, ok? Sim, ok. Ok. Esse cara não tem spells. Legal, galera. Ok, legal. MF não tem sums. O inimigo não tem sums. Lerdo, Lerdo, Lerdo. Nexta-fe, puxa em base. Vocês podem puxar e match Worms, ou não? Talvez. Lerdo é muito melhor do que eu e Worms, galera. Ele procsou assim. Como é, pera? Puxa em base. Puxa em base. Puxa em base. Vocês podem empurrar e lutar nas larvinhas, ou não? Puxa em base. Puxa em base. Nossa, o BRT disse maybe aqui? Como maybe? É totalmente. Isso daqui é o totalmente sim. Porque matou a Hell bot, né? Ou o Brand. Matou o Brand e a Hell, na verdade. O BRT e o Yuki estão puxando o bot. O Titã, ele ficará tempo atrás. O BRT, na verdade, ele nem precisa ir direto para as larvinhas. Ele pode abrir mid e ir até a T1 do mid ali, né? Vim até aqui e ver. Porque se o time inimigo contestar, ele contesta aqui e fight na larvinha. Caso não, não. Mesmo o Renekton sendo muito mais impactante do que o caçante nesse ponto, é muito sobre tempo de jogo, entendeu? Então aqui é 100%. É muito melhor do que o Minion Worms, galera. Ele proxiu essa wave. Eu tento ir aqui, Brand. Eu tento ir também. Vamos, vamos, Brand. Vamos. Inclusive, o Kibe nem precisava estar aqui puxando a Minion Wave. Agora aqui é o Kibe dando base e o Ceezy dando base. Por quê? Repara que o Kibe, ele tá com a lente ativada, certo? Então o time inimigo não tá vendo ele e não tá vendo o Ceezy. Ele pode estar aqui ou ele pode continuar aqui, né? Então o Ceezy e o Kibe, eles dão base e vão até o top já. Eles estão tempo à frente do Carioca, do Titã e do Kuri. O BRTT pega essa Minion Wave, pega a próxima tranquilo e daí ele dá bave. Com a informação de que eles não sabem onde tá a Leona, porque ela estava potada, entendeu? Então essa larvinha aqui é com certeza Los Grandes usando o tempo de vantagem. E o BRTT, como eu disse, ele pega essa Minion Wave, puxa a próxima e abre mid. Puxa e match Worms ou não? Talvez. O Lenecton é muito melhor do que eu e Worms, galera. Ele procura essa linha. Eu tento ir também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou botar Brand. Estudadinho. Você não tem Q. Só vai, só vai. Dê-me um Q. Você mata, né? Eu vou resencar. Você pode olhar Cork ou não? Quando eu olhar mais? Eu vou olhar Leona, galera. Lenecton. Não tem Q. Não tem Q. Me Q. Nice. Parque não TP. Eu só base, galera. Você pode me heal? Eu não tenho Q. Parque não. Eu vou abrir mid. Eu vou abrir mid. Eu tenho Static. Quem é Sam's agora? Just Brand? Brand... Brand Flash. Brand não Flash. Lenecton do ult. Eu vou abrir. Você está procurando MF? E, E, W. MF low. Só Shunk. Só poke, galera. Ok? MF, eu acho que morreu. MF vai morrer. Tem que olhar. Boa. Drek, vai. Tem que olhar. Drek, vai. Eu só olho. Vocês podem olhar mid? Eu só poke mid. Eu acho que poke mid. Eu não acho que você pode pegar. Drek, 40 segundos. Eu acho que se nós pegarmos isso, eu acho que vamos para a topside, ok? Sim, sim. Não vamos para o Drek. Vamos para a topside, certo? Sim, sim. Em termos de coletivo, essa Lois Grande foi melhor do que a Pain no começo do jogo, né? Até começar mid game. Mas em termos individual, você pode ver que a Lois Grande está na frente. Cataram o T1 agora. Mas olha a diferença de ouro. 33K e 600 para eles e 33K e 200 para a Pain. Por quê? Isso é muito claro por causa do individual dos jogadores da Pain contra o da Lois. É claro que também tem a ver com o matchup, né? Mas o Wiser está 39 de farm... Não, 29 de farm à frente do Super Kleber. O Titan está a 10 de farm do BRTT. 9 e o mid... 4 ou 5 ali, né? Então tipo... O individual ainda fala, né? A Pain garante a vitória! Mesmo tendo vantagem, não é muita vantagem. E como eu disse, claro que a matchup importa, né? Mas é um arâmetro bacana. Talvez alguém não tenha twitter aqui, como o John não tenha twitter, então ele não assistir isso. Mas... O seu pai... Faça isso. Cleber Freitas. Verificado? É frustrante ver os casters do CBLOL criticando um jogador top laner, o Weakside, que assumiu o papel de ser tanque para o time. Apenas ser o cara para receber o dano enquanto seu time bate no inimigo. É o pai do Super Kleber. É o pai do Super Kleber. Entendi tudo. Ué? Eu sei que é difícil, mas... Confie. Não fique bem. É bom estar... Eu sei que é difícil, mas... ... Reveal de twitter? Reveal de post no twitter? Diga, diga, tchau, bote pro Andy! Oxi... Não, não, não. Reveal de Twitter? Não. Eu entendi, né? Tipo, ele tá mostrando os posts do pai do Super Kleber, ou de qualquer outra pessoa, que tá animando eles, mostrando melhores momentos da partida, né? BRTT dando tipo o kill, CIS derrotando e matando, enfim. Por aí vai, né? Nash ou Drake? CIS get both. O que é complicado, né? As circunstâncias dessa lois é tão cabulosa de negativa que até mesmo eles ouvirem palavras positivas vindo de alguém de fora, mesmo que pai de algum de outros jogadores pode acrescentar muito e ser positivo para eles, entendeu? Ok, eu não vou criticar, não. Porque, numa primeira vez, assim, vendo, fica meio esquisito, né? Mas entendi a finalidade e também entendo o motivo. Como, tipo... O que acontece, guys? Eles saíram desse jogo de sexta-feira contra a PEN, onde o coletivo foi bonzinho no começo, individual abaixo e, mais uma vez, eles perderam tendo o pace do jogo. O pace, vamos colocar entre algumas aspas aí. É difícil você fazer um review disso. É difícil você entrar nesse ônibus e esse ônibus não bater, tá ligado? É difícil você buscar uma solução. Então, às vezes, uma coisa, uma atividade, né? Uma leitura de post no Twitter, por mais que fútil, por mais que, entre aspas, medíocre, pode fazer muito bem, entendeu? Então, entendi a intenção dele, entendi a motivação. Gostei. Gostei. Se coloca no lugar da comissão técnica da Luz Grande. O que vocês fariam? Possivelmente, tacaria gasolina lá e fogo. E sairia o mais rápido possível. Entendeu? Isso. Olha lá, o triple kill do Super Johnson. Não tem mais o que fazer, exato. São poucas as alternativas deles, entendeu? E é nessas que eles precisam se agarrar. Porque, repare que, guys, a Luz Grande já não tem mais a mínima chance de playoff. Eles estão indo jogar no CBLOL por um motivo. Carreira deles, entendeu? Pela carreira deles, por aquilo que eles amam, pela profissão deles, entendeu? E só, para um competidor não conseguir mais competir, é uma facada. Entendeu? É uma facada. Eita. Farpas ilha, farpas minerva, vai. Podem falar e podem falar. Podem falar. Podem falar. Podem botar aí farpas minerva, já descasca e já... Já descasca. Olha o Nagazawa aí no chat. Salve, dog. Ok? Para a família. Ok? Então, hoje, nós ganhamos. E para esses caras. Ok? Esse cara nos confiança. Não, guys. Luz Grandes, eles não podem só, tipo, fuck all you all e não jogar mais no CBLOL. Eles precisam jogar. Eles tem contratos com a Riot. É hora do duelo, é hora do confronto entre fluxo e Luz. E a gente vai ver aqui dentro como as coisas vão acontecer. Tem um vínculo contratual ali. A Alia não TP. Se vocês podem primeiro jogar. A Alia não TP. 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 A Alia vai começar a ir agora, ok? Ela está aqui. Ok, volta, volta. Não tem a Alia. A Alia está vindo. Você está aqui? A Alia já está em Tri-Bush. Eu estou aqui. A Alia está aqui. A Alia está aqui. A Alia está aqui. A Alia está aqui. Ela pode ser, mas... Por que agora está aqui? Eu vou pegar aqui. É bom. É bom. Tem um minuto, Drake. Eu vou pegar um arão, Drake. Olha, 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 gente. Gente, não tem clases. Eu posso ulti. Eu posso ulti. Léo aqui. Eu só base. Pink Lanekton. Ok. Não flash. Eu posso kill. Ok, bom. Gente, Drake, um minuto. Ele usa flash, ok? Ele usa flash. Talia? Talia. Talia. Renekton, não toque a bat wave. É só base, galera. Hum. Esse jogo eu acreditei nessa loja. Puxa-me, puxa-me. Puxa-me, puxa-me. Puxa-me, puxa-me. 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 Deve estar lutando. Eu posso olhar eles. Eles vão lutarem. Eles vão lutarem. Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Ok, ok, ok. Isso é tudo bem, galera. Isso é tudo bem. Puxa-me. Eu acreditei R$ 700 nessa loja grande contra o Flux. Eles tinham um kart, eles tinham uma Ashe, o Skyrim tava bom. Flux tava mal. Pera, pera, pera. Eles vão Drake e você ajudou o BRTT, tá? Gostei. Como lutarmos, se nós puxamos o Dragon for Banana, o inimigo só vai caminando, como lutarmos? Vai ulti, eu morro. Nós não temos fronte, só Leona. Leona, você está em casa, você morre, mas o Jax nunca se juntou. Jax não começa. Jax juntos, Leona, você e o Kartuz, se vai ulti, você vai precisar de morrer, porque ele morre, e o Kartuz, e a Arya pode ir para o Backlern? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Nossa senhora. Walk of Shame aqui, tadinhos. Da Cersei. Uma coisa complicada para a Luz, né? Tudo dá errado, mano. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que todos devem entender essas responsabilidades. Nós devemos. Sim. Nós devemos tentar fazer isso, né? Não tem nada. Só se você quiser ir bem. Mas qualquer coisa, qualquer coisa é bem. Eu não sei. João. Nossa. Nem tem mais o que fazer, galera. É. 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 Guys. Ego TT? Não, não. Aqui não tem nada a ver com ego, não, tropa. Não interpretem errado. É um time que, guys, não tem o que fazer. Eles só coringaram aqui, entendeu? Todo mundo. Foi uma coringada coletiva. O Dion, cabisbaixo ali, porque não tem o que fazer como coach. O Neck, não tem o que falar. Não tem o que falar. Não tem solução para esse time, para esse coletivo. E o Bertha, ele fez M de tipo, fudeu. F. Entendeu? Não é ego. Outra pergunta. De verdade. Pô, meu céu. Tá sendo mais problema de vocês dois, velho. Ah, tinha um burro aqui. Esses dois, mano. Tá ligado? Porque, o que acontece? Pra mim, sobrecarga o Andy muita coisa pra ele poder ficar lá dentro de jogo. E eu acho que ele não tem que tomar decisão pra você. Ele tem que falar algumas coisas. E você tem que tomar decisão. Eu acho que ele tá falando. É, é, é. Ah, é simples. Tipo... Eles falam do time todo, e não do plebe. Eles tentam puxar muita coisa pra todo mundo. Eu acho que, no português, a gente tem que ter tido a comunicação sobre ele. E... Tá em erro, cara. Ah, talvez a minha ideia era só... Ah, esse é rápido, tá ligado? E era melhor eu... Não, mas eu não conto nem isso. Meu ponto é que parece que vocês... Tipo... Se plegar, já não tem que guiar ele. Ele sabe que você... Não tá em erro, não tá ligado. Você... Tá ligado, não tá ligado. Se ele tá conto pra ele, pra ele, pra ele falar... Não, não. Se ele não sai, não vai sair. Tipo, pra mim, isso é automático. Quando você percebe que a situação de erro, você tá no ato. Ó, entendeu? Se o Autobot isolado, você não tá zoinho de sair de criança. Tem que cortar o ano, gente. Não, tá fazendo ajuda a ele. Tá fazendo ajuda a ele, tá... Botou até o Love Pie já, pra dar aquela relaxada. Você já vai falar, cara, isso que foi isso. Não foi complicado, eu não fui fazer. Ainda tem o jogo da Loud, tropa. Isso foi sábado contra o Fluxa, né? Tem o da Loud ainda. Minerva, falando sério, o Kibe intou hard, mas não é compreensível, de certa forma, quando ele é um importe. Não acho que essa semana o Kibe tenha intado hard, não. E olha que eu sou hater dele. Ele jogou igual. Ele jogou normal. Eu preciso de três times. O Kibe intado. E o Kibe intado. Tipo, jogou de acordo com o time dele, o coletivo dele e o nível dessa equipe. Nem muito para baixo, nem muito para cima, sendo bem honesto. É... O Kibe intado. 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 Ok. Ok. Eu vou ter bat pra ele. Não tem flash. 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 Vai nasce. Aqui é flash. Azi é flash. Só flash. Eu tenho muito. Eu posso ouvir. Eu posso ouvir. Pode ou não? Talvez possamos. Ten seconda smite, ten seconda smite. Boa, 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 boa. 5 seconda smite. Não tem que. Não, apenas na volta, apenas na volta. A gente vai lá. A gente vai lá, talvez a gente vai lá. Calma aí, pessoal, foca no futebol. Vem aqui, poke aqui. A gente vai lá, pessoal. Não precisa de luta aqui. Não tem um futebol. Não tem um futebol. Não tem um futebol, não tem um futebol. Vem aqui, vamos lá. Eu tenho um futebol, apenas ganhei a base. Você não ganhou o futebol, não ganhei a base. Não ganhei a base. Não ganhei a base. Ganhei a base. Muito bom. Eu ganhei. Foi um dos poucos. Apenas não ganhei, pessoal. Jogando certinho, fazendo um bagulho. Ficando grande, do nada. Ficou muito. 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 Já tá indo, já, tropa. Já nem tem o que fazer. Já tá entregue, já. Ó aí, ó. Já, já. Opa, opa, opa. Vou tomar copyright, meu Deus. Tá entregue já, tropa. Já tá entregue. Tá entregue já. Nem tem o que fazer. Tipo, a Los Grandes, inclusive, o editor deles encontrou um modo de trazer o conteúdo de bastidor mesmo nessa situação. Um bom trabalho dele. Ele colocou muita coisa de gameplay e comunicação. Se não fosse isso e preenchesse esses 18 minutos com bastidor e etc, ia expor ainda mais o time e daí já tá uma coisa tipo paia, entendeu? Já não tem salvação. Já tá uma coisa paia. É complicado. O editor aí está de parabéns, mano. E F Total, guys, para Los Grandes. Vamos ver se nessa retinha final de campeonato agora eles conseguem se reerguer pra pelo menos performar bem por eles, porque em termos de tabela, de resultado, é complicado. É complicado. Peraí. Agora, guys, o editor da Los foi... Foi o quê? Foi o MVP desse Split? Calma, não tem como rypar muito ele porque ele vazou muita coisa, viu? Calma que MVP, MVP não foi. Mas talvez ele tenha sido menos pior, né? Mini, eu queria levantar um pinto. Muita gente massacrou a Laude porque tava perdendo pra Luz. Mas até a Pain, que tá com a melhor jogabilidade dentro do CBLOL, passou um pouco de sufoco também. E outra, o pai num time melhor jogaria melhor? Pra mim ele é bagre. Ah, pera. Muitos pintos. A primeira coisa, eu acho que tá tudo bem você perder o começo de jogo contra algumas equipes do CBLOL, pra não dizer todas e incluir a Liberty, né? Porque perder Early Game contra a Liberty igual a Pain perdeu, eu também acho pífio, entendeu? Eu não gosto. Porque a Liberty tá bem, 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 bem atrás, tá ligado? É... Mas assim, você começar perdendo contra a Luz Grandes, beleza. O problema é como você perde, entendeu? É como você perde. E a forma que a Laude perdeu com o robô ficando 0 barra 30, entendeu? Sendo toda essa desgraça aí que pra mim tá o problema, saca? A Pain, por exemplo, começou perdendo contra a Luz, mas não foi algo tão catastrófico assim. Agora, respondendo a performance do BRTT, cara, ele em outro time jogaria melhor. Da mesma forma que se colocasse qualquer um daquele time ali em outro time, performaria melhor. Mas não é necessariamente algo individual deles. A questão é que o BRTT, para mim, guys, ele tá abaixo. Tá bem abaixo, a performance dele não está boa. Em outro time ele performaria melhor? Sim. Mas ele não seria top 4, top 5, ADC do CBLOL. Talvez hoje o BRTT seja o pior ADC do CBLOL, entendeu? Teria que ver tudo certinho lá, né? Eu falo agora mais em questão de feeling. Mas precisaríamos ver certinho em número e tudo mais, né? Luz no primeiro split não tava amassando? Então, muita gente acha que sim, mas na verdade não. A Luz Grande do primeiro split também teve um começo catastrófico. Ele não tanto quanto esse, né? Eles começaram malzinho e depois eles foram evoluindo, entendeu? Depois. Luz Grande do primeiro split. Até os of arguing que é agora e depois. E aí